Olá, aqui Leandro Ruschel, diretamente de Miami, para dar continuidade à cobertura desse conflito entre Elon Musk, sua rede social X e algumas autoridades brasileiras. Tivemos mais de dobramento pouco. O Global Government Affairs Office, o escritório de relações governamentais do X, postou uma nota que foi replicada pelo Elon Musk nas redes, em inglês e em português. E eu gostaria de ler com vocês. No centro desse debate, coloca o X, Está nossa crença de que algumas das ordens judiciais que recebemos não estão de acordo com o marco civil da internet ou com a Constituição Federal Brasileira. As pessoas devem saber porque sua conta está bloqueada ou porque estão sendo investigadas e devem ter direito ao devido processo para se defender em um tribunal público. Acreditamos que esse direito é garantido pela lei do marco civil e pela Constituição Federal do Brasil. O sigilo em torno desse processo está prejudicando a confiança nas instituições públicas. Entramos com vários recursos, alguns dos quais estão pendentes há mais de um ano. Ignorar esse recurso é uma violação do devido processo legal. Pedimos ao tribunal que levante as ordens de sigilo sem demora, que ouça nossos recursos e que os outros poderes da República façam todos os esforços, dentro das suas respectivas judiciais, para exigir a transparência essencial em uma democracia próspera. Coloca aqui o Global Government Affairs do X e o Elon Musk comentou o seguinte, o X respeita as leis do Brasil em todos os países em que opera. Quando uma das ordens legais fere a própria lei, nós nos negamos a seguir essa ordem. Por que toda a situação está gerando tanta repercussão, está energizando tanto o debate público? Porque vai direto no cerne da questão, no cerne do problema brasileiro, que está gerando uma tensão social e política gigantesca, que é simples. Até as pedras sabem. Houve uma série de abusos, de censuras sendo cometidos. E a esquerda também sabe disso, só que apoia os abusos, porque quer eliminar a direita do cenário político. A direita sabe, até porque está sentindo na pele essa perseguição, essa censura, e não tem para quem recorrer. Como diria o Rio Barbosa, a pior ditadura é a ditadura judiciária, porque não há a quem recorrer. E aí, quando vem uma força externa, como o Elon Musk, uma projeção para o mundo, utilizando uma das maiores redes sociais do mundo, para externar isso que está acontecendo, há uma expectativa na direita que isso ajude as pessoas, e todos os brasileiros, não só de direita, a recuperar os seus direitos básicos que foram previstos no Brasil, que são o direito à liberdade de expressão e ao devido processo legal. E aí, toda a militância de redação passou os últimos dias tentando atacar o Musk, fazer projeções, especulações sobre quais seriam as suas motivações, motivações políticas ou motivações econômicas. Tentaram reforçar a ideia de defesa da democracia, que é um disco que parece quebrado, as próprias autoridades ficam repetindo isso. Mas a questão é que não há democracia, não há combate ao autoritarismo com o autoritarismo. Existe no Brasil a Constituição Federal, e no caso da internet específico existe o marco civil. O que o Elon Musk está colocando? O que o X está colocando? Está colocando que, numa série de situações, houve pedidos de remoção de conteúdo ao arrepio da legislação brasileira. Se não vejamos, isso começou lá em 2019. A abertura do inquérito eu fiz com aquela interpretação esdrúxula de que o Supremo seria o país inteiro. Poderia ser aberto o inquérito por um ministro, se fosse dentro das dependências do Supremo, disseram que o Supremo era o Brasil inteiro. E aí, ali naquele inquérito se passou a colocar só pessoas, integrantes, apoiadores, empresários, políticos, de um espectro político, apoiadores do ex-presidente, por conta de críticas, às vezes, até leves à corte. O pedido de impeachment de ministro foi uma justificativa para pessoas terem busca e apreensão nas suas casas, para pessoas terem suas contas bloqueadas, não só contas nas redes sociais, mas a sua vida financeira destruída, impedidas de fazer o seu trabalho nas redes, vender o seu conteúdo, que é algo super representante hoje no mundo. Você fazer conteúdo e transformar isso em uma atividade, são 500 mil influências declaradas hoje no Brasil. Isso foi impedido por boa parte de pessoas da direita. Nós tivemos redações sendo fechadas, jornalistas sendo presos, exilados. E em 2022, durante o processo eleitoral, isso explodiu. O próprio tribunal eleitoral baixou uma resolução que dava superpoderes, que não é condizente com o Marcos Filho da Internet, porque o Marcos Filho da Internet disse que é obrigado a retirar um conteúdo só depois de uma decisão transitada em julgado, ou pelo menos uma ordem judicial. O Marcos está dizendo que isso não aconteceu. A gente sabe que isso não aconteceu porque a gente acompanhou o processo. E eu me deparei aqui com uma matéria da Folha de São Paulo, de novembro do ano passado, que fala que a Folha pediu, através da Lei de Acesso à Informação, que fossem abertos os processos, os números de posts, quais posts, quais pessoas, quantas e quantas foram censuradas, como é que é o procedimento. E o TSE alegou o segredo de justiça e não abriu isso mais de um ano após as eleições. Eu tentei achar mais informações, se de fato isso foi aberto agora, mais recentemente, e simplesmente não encontrei. Ou seja, se cria uma resolução que foi, inclusive, questionada pela PGR. O Aras pediu para que fosse revista a resolução porque ela seria incondicional, não seria condizente com o próprio Marcos Civil da Internet. E, infelizmente, o Supremo manteve a resolução. E agora a gente vai ter, em 2024, uma resolução mais pesada ainda, que coloca, também é o arrepio do Marcos Civil da Internet, que coloca nas empresas que controlam as redes sociais a responsabilidade por censurar conteúdo. Censurar conteúdo que seria desinformativo, que seria um ataque à democracia e às instituições. Enfim, só que, como é que, na última eleição, os tribunais interpretaram um ataque à Constituição, à própria democracia? Em muitos casos, aparentemente, o mero apoio ao ex-presidente ou a mera defesa de valores da direita, de crenças da direita, ou, mais especial, as críticas à esquerda. Por exemplo, falar que o atual presidente é um aliado de ditaduras, como a cubana, como a venezuelana, como a da Nicarágua. Isso foi considerado desinformação. Um apanhado, um recorte, né? Com vários escândalos do PT. O conteúdo foi retirado do ar, porque foi considerado desinformação. Um documentário sobre a facada contra o ex-presidente foi censurado, impedido de ir ao ar antes das eleições, mesmo sem que os ministros tivessem assistido ao documentário. Esse tipo de coisa foi considerado ataque à democracia. Então, quando, agora, as Cortes Superiores querem terceirizar a censura para as próprias redes sociais, eles estão deixando claro que tipo de conteúdo eles querem censurar. E que conteúdo é esse? É um conteúdo dos conservadores. E aí, o Musk coloca o bode na sala. Qualquer pessoa que acompanha tudo isso, e até pela própria reação, né? A crítica dele, que foi colocar ele no inquérito, um inquérito aberto só para isso, né? Ou seja, você acusa uma autoridade de fazer uma coisa errada. Veja a lógica. Essa autoridade considera que isso é uma prova de que você também está instrumentalizando as redes para atacar a democracia e passa a investigar você. E aí, as outras instituições, como a própria PGR, é isso aí mesmo. A gente tem que investigar quem está fazendo uma denúncia, mas não se investiga a denúncia em si. Então, só por isso, só olhando para isso, qualquer norte-americano, mesmo qualquer europeu, qualquer pessoa com um pouquinho mais de capacidade de interpretar os direitos básicos que os cidadãos devem ter, e o principal desses direitos é criticar as autoridades, questionar as autoridades, enxerga uma coisa dessas e percebe. Isso não é democracia. Não é império das leis. Então, é por isso que esse caso está ganhando tanta relevância. E o próprio Musk colocou, tá, mas por que o Congresso não age? E hoje, na primeira sessão do Supremo após o início aí desse conflito, nós tivemos a demonstração de união da corte, o decano da corte, o decano é o ministro mais antigo, o Gilmar Mendes, leu um texto apoiando, Ipsis Litteris, o ministro Moraes, e repetindo todas as justificativas para tudo o que está acontecendo, a defesa da democracia, que tentou se destruir a democracia no Brasil, e que as redes foram instrumentalizadas, e deixou claro que é preciso derrubar o marco civil, ou pelo menos o artigo 19 do marco civil da internet, que é aquele que permite que apenas seja obrigada a rede social a tirar algo do ar depois de uma decisão judicial. Eles querem acabar com isso para facilitar a censura. Basicamente é isso. E o ministro também fez uma colocação meio estapafúrdia, aparentemente numa resposta ao Elon Musk. Vamos ver esse trechinho aí. Boa tarde, presidente, para cumprimentar a vossa excelência e todos os nossos colegas, servidores, advogados presentes, rapidamente, nossa questão aqui é de agradecer a vossa excelência e hoje as palavras do eminente decano ministro Gilmar Mendes. Reiterar, presidente, que tenho absoluta condição que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade e defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro. Agradeço novamente a vossa excelência e a todo plenário do Supremo Tribunal Federal nas palavras do nosso decano ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente. Talvez alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender da coragem e seriedade do judiciário brasileiro. A alienígena seria o próprio Musk. Ficou bem estranha essa colocação, mas veja, liberdade de expressão não é liberdade de discurso de ódio, não é liberdade para defender a tirania. Mas o que seria a tirania? Tirania não é exatamente você censurar as pessoas que criticam você? Tirania não é quando você, numa posição de vítima, passa a ter a capacidade de investigar, de acusar e de prender as pessoas que você trata como inimigas? Tirania não é exatamente você destruir todos os procedimentos legais para supostamente lutar contra a tirania? São essas as perguntas que os brasileiros fazem. E agora, essas são as perguntas que o mundo faz graças justamente a Elon Musk.